Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. O padre Milton Xavier, de 74 anos, faleceu após perder o controle do seu veículo e cair em uma ribanceira no norte do Paraná. Entre as cidades de Cornélio Procópio e Santa Mariana. Ele era pároco da igreja de Nossa Senhora da Conceição em Cornélio Procópio. O padre dirigia um onyx preto que ficou completamente avariado com a batida. O corpo de bombeiros foi acionado, mas, infelizmente, o padre Milton não resistiu. O sepultamento estava programado para hoje de tarde, né? Esse acidente ocorreu ontem, dia 23. Então, o sepultamento estava programado para hoje em Santa Mariana. A diocese de Cornélio Procópio lamentou nas redes sociais o ocorrido. Então, rezemos, meus irmãos, sempre quando acontece algo dessa natureza inesperado, nós precisamos rezar muito pela alma. Rezemos pela alma do padre Milton, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa acolhê-lo. Nós necessitamos muito rezar pela igreja, rezar pelos nossos sacerdotes, rezar pela santidade dos nossos pastores. Então, rezemos, no momento que você for rezar hoje, nas suas orações, na sua coroa das lágrimas, no seu Santo Terço Rosário com o Frei Gilson, na madrugada, na sua missa, coloque intenção pelo padre Milton. E também, se puder, reze por mim. Hoje, eu positivei, então, eu estou já sendo tratado, medicado, não estou sentindo muitos sintomas, mas estou com bastante dor de cabeça. Então, rezem por mim também, para que logo eu esteja plenamente recuperado. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do coração de cada um de vocês. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do coração de cada um de vocês.